Banco Santander notificando aumento de limite no cartão SX por mensagem. Antes de começarmos, já quero saber de você, se também você recebeu essa notificação de aumento de limite por SMS. Comente aqui abaixo, tá bom? Olá, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira SX. E hoje, rapidamente, nesse vídeo, irei falar sobre o Banco Santander, né, galera? Esses dias aí, o Banco Santander notificou alguns clientes, né, com mensagem de aumento de limite via SMS, tá bom, pessoal? Inclusive, eu também recebi essa mensagem aqui em um dos meus cartões aí do SX, né? Que, para quem não sabia, eu tenho três cartões de crédito aí do SX. E, recentemente, pedi um dentro do próprio aplicativo do Santander. Naquela opção, pedi cartão dentro do app, né, galera? Que é bem difícil de ser aprovado. E aí, eu tentando conseguir esse cartão aí, né, o terceiro cartão SX. SX, só que ele veio com limite muito baixo, né? Apenas 250. Eu falo baixo, galera, porque referente aos outros aí que eu tenho, né, que é em torno aí de R$ 5.300, né? Veio muito baixo esse outro. Porém, após aí dois meses de faturas pagas nesse cartão, né, chegou para mim essa mensagem, né, de aumento de limite em sete dias. Vou mostrar para você aqui na tela. Mas antes, deixe seu like aqui abaixo nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Quero lembrar para vocês, pessoal, que temos também um grupo de WhatsApp aí do canal Silveira CX, onde você pode estar participando aí juntamente conosco, né? Já temos várias pessoas aí que estão tirando suas dúvidas, né, que estão trazendo novidades também para ajudar a somar em nosso canal, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar do nosso grupo e também o comentário fixado, tá bom? Bom, pessoal, a mensagem diz o seguinte. O uso consciente do seu cartão com final 4421 te ajudou a conquistar um novo limite de R$ 350,00, que estará disponível em até sete dias úteis. Faça a gestão do seu limite de acordo com a sua necessidade no app Way, né, galera? Lembrando que para você estar ajustando o seu limite, não é no aplicativo principal do Santander, tá bom? Você tem que baixar o app Way, né, que é exclusivo aí para os cartões de crédito do Santander, onde você pode estar fazendo o ajuste do seu limite, né? Tanto para mais quanto para menos, de acordo com a sua necessidade. Bom, galera, eu vou aguardar aqui esses sete dias para ver se esse aumento vai chegar mesmo. Me contem aqui abaixo também se você recebeu essa mensagem de aumento de limite do Banco Santander, né? Muitas pessoas foram notificadas aí nesses dias com aumento de limite no cartão SX. Outras também receberam mensagens por e-mail informando que em sete dias iriam receber o aumento de limite no cartão. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!